Diga adeus aos perilongos sem precisar fazer fumaça. E para começar vamos precisar apenas de uma unidade. Vamos retirar ele da sua embalagem. Agora vamos umedecê-lo. E logo em seguida em um recipiente vamos picar ele em pedaços bem pequenos. E depois de deixar ele desse jeito vamos precisar de 150 ml de álcool 70. É muito importante que você use o álcool 70. Vamos misturar até começar a mudar de cor. Quando já estiver assim vamos adicionar dois punhadinhos de cravo da índia. Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem. E agora vamos deixar descansando por aproximadamente 12 horas. E depois desse tempo já está pronto. Agora é só você colocar esse produto em diversos recipientes diferentes. E espalhar por toda a sua casa. Vai afastar qualquer tipo de inseto que tenha. E o melhor sem nenhuma fumaça e sem nenhum cheiro. E pode ser colocado em qualquer área da sua casa. E é necessário fazer desse mesmo jeito. Um pouquinho do líquido e um pouco do inseticida. Essa dica além de fácil é eficaz e muito barata. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.